Cristiniano, da dupla com Zé Neto, passa mal em pleno show e médicos precisam agir rápido. Cristiniano, da dupla com Zé Neto, deu um grande susto em seus fãs neste final de semana, como mostra uma matéria do portal de notícias UOL. Era a madrugada deste sábado, quando Cristiniano começou a se sentir mal em plena apresentação. O artista estava realizando seu show na capital do estado da Bahia, a cidade de Salvador. Mesmo passando mal em pleno palco, Cristiniano, da dupla com Zé Neto, continuou sua apresentação. Os médicos o atenderam rapidamente, assim que o show acabou, como informa uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. No entanto, logo após o atendimento, veio porque Cristiano estava sentindo-se dessa forma. Zé Neto confirmou que o parceiro artístico, com quem viaja o Brasil inteiro, teve a chamada intoxicação alimentar. Os médicos então recomendaram que o artista ficasse em repouso e tomasse soro. Após isso, Cristiano, da dupla com Zé Neto, poderia voltar a se apresentar. Ficamos quatro dias parados, e Cristiano foi para a praia e teve intoxicação alimentar. Hoje ele fez o show um pouco debilitado. Mas, graças a Deus, nada tão preocupante. A similação é um pouco de mal-estar, mas daqui a pouco ele estará firme de volta, contou o cantor que se apresenta no mundo do setanejo, formando uma das maiores duplas do país. Nas redes sociais, o Brasil entrou em oração por conta da notícia. Estamos orando por você, sabemos o quanto você tem se esforçado para se apresentar. Logo estarás de volta, disse um dos internetas no Instagram de Cristiano, que é muito querido por seus seguidores. Logo estarás de volta. O que é isso?